Rapaziada, eu fiquei uma semana fora, tá gravando? Fiquei uma semana fora, o Bob tá me passando as coordenadas do que aconteceu. O Bob é o Wellington, que tá o chefe da ferramenta. O que tu comprasse? Comprei marreta. Comprei marreta. Tá, ele não tinha marreta, ele não tinha. Não, eu comprei mais umas novas diferentes, bolinha na ponta, de punha, tudo que é bonita. Torquímetro, cinta de pistão, alicato de botanel, todos os alicatos de trava possíveis pra abrir caixa. Torquímetro. Torquímetro, jogo de chave ala e torta de caixinho. Todas as necessárias. Todas, todas, procura. Agora já pode abrir motor com força. A caixa já não dá mais pra carregar sozinha. Não? Já tinha as pessoas pra carregar a ferramenta. Ô, tu precisa ir a Kombi que a Ivec tem lá. Ó, eu fazendo comercial da Kombi. A Kombi que a Ivec tem lá pra... Eu trouxe uma miniatura pra tu ver que top. A bala. Pra fazer um carro de socorro.